Bom dia, Manu. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Mossoró. E o governador Robinson Faria? Ele está com a proposta mirabolante. Enviou à Assembleia, com pedido de urgência, um projeto de lei que libera o governo do Estado de repor os recursos do fundo previdenciário. É um assunto que faz o servidor público estadual tremer nas bases. O deputado Kelps Lima já tomou conta das redes sociais, combatendo a proposta. E eu acredito que ele vai se capitalizar com esta posição contundente. A situação previdenciária do Rio Grande do Norte é assustadora. O Rio Grande do Norte hoje tem uma paridade de um servidor da ativa para um inativo. E, segundo um ex-secretário da gestão de Rosalba Ciarlini, o Rio Grande do Norte, a partir de 2017, terá 0,8 servidor ativo para um inativo. O rombo da previdência é incalculável em nível de Rio Grande do Norte. E é um assunto que preocupa muito os servidores. Torcer para que esse projeto não passe, porque o servidor público já vai ficando apreensivo, pensando no futuro, na sua aposentadoria. O assunto vai ser debatido na Assembleia. A despensa de tramitação não passará, porque Kelps Lima, como um dos líderes de bancada, tem poder de veto. Ele já vetou, já denunciou que vai vetar. E o projeto vai ser discutido nas comissões. Torcer para que o servidor não seja prejudicado com esta atitude do governo. E o que o servidor não seja prejudicado com esta atitude do governo.